Rapport, muita gente fala assim, ah, Rapport é PNL. Pra quem pensou desta forma, deixa eu te deixar bem claro uma coisa aqui agora. O Rapport não é da PNL, ok? Você pode ter conhecido o Rapport na PNL, mas deixa eu te trazer uma informação importante sobre o Rapport. A PNL pegou o Rapport emprestado da psicanálise. A PNL pegou o Rapport emprestado da terapia cognitiva comportamental. A PNL pegou o Rapport emprestado da psicologia. A PNL pegou o Rapport emprestado da hipnoterapia. O que eu quero te dizer? Todas as ciências que trabalham as relações humanas, a capacidade dos indivíduos interagirem, elas propõem o uso do Rapport. O uso dessa capacidade do ciclo de influência. Então, se você aprendeu na PNL, saiba, Rapport não é uma técnica da PNL. Rapport é uma técnica ensinada também em programas de PNL, como eu também estou te ensinando aqui em um programa de coaching. E por que eu estou te explicando isso? Pra quem está vendo isso pela primeira vez, pode sair daqui com a percepção dizendo o seguinte, Ah, Rapport é do coaching. Não, Rapport não é do coaching. Rapport é uma técnica que pressupõe uma dança. Observe o que é o Rapport. Pra você que está me assistindo agora, imagine duas pessoas dançando, né? Dançando as duas juntas, não separadas, uma de cada lado. Observa. Numa dança onde as pessoas sabem dançar, uma não diz pra outra, vai pra direita, vai pra esquerda, agora roda, agora me solta, pega na minha mão. As pessoas não dizem isso. Elas vão naturalmente. E aquilo acontece em uma conexão, num plano inconsciente. Um excelente exemplo de Rapport, um excelente exemplo de conexão na comunicação é a dança. Não existe exemplo melhor do que isso. As pessoas se conectam e elas vão. Elas entram num processo nitidamente de transe ali. Eu disse transe, ok? Transe inconsciente. Elas entram num processo de transe onde a dança acontece e aquilo é fluido, né? Sem ser algo mecânico, sem ser algo processual. Por que eu estou explicando isso? Quando a gente consegue conectar isso, trabalhar a linguagem, trabalhar a relação, tudo isso fica muito fluido na comunicação. E com essa comunicação fluida, naturalmente, o indivíduo que está do outro lado, ele não percebe as perguntas como algo que está lhe afetando, lhe impactando negativamente. De maneira nenhuma, ele entende que aquilo que ele está fazendo ali é um processo de conexão e até um tanto quanto inconsciente.